Lady Mantente Man, Vucadão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ SCL, o mago da zona oeste Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Com carinho é Vuc, Vuc Na pressão é Vucadão Quer carinho ou quer pressão É Vuc, 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 Vuc DJ SCL, o moleque é boladão Vuc, 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 Vuc 24 por Vucadão Fucar, 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 fucar Vou te tacar, tacar Vou te tacar, meu taco Eu vou te tacar, tacar Vou te tacar, meu taco Eu vou te tacar, tacar Mama, fia, mama, mama Mama de joelho Lubrifica bem pra não ficar Sua chota ardendo, mama, fia, mama, mama Mama de joelho Lubrifica bem pra não ficar Sua chota ardendo, mama, fia, mama, mama Mama de joelho Lubrifica bem pra não ficar Sua chota ardendo, mama, fia, mama, mama Esse é o teu ZL O moleque é boladão DJ SCL O Mago da Zona Oeste